Agora a gente vai falar sobre a explicação dos equipamentos, né? A gente vai falar sobre um pouco do rio e a diferença das categorias. A gente falou um pouquinho, né, no outro, mas a gente pode dar uma aprimorada. Então vamos lá. E aí, galera, tudo bem? Estou aqui com a Bia Bulcão, do Esporte Clube Pinheiros. Esse aqui é o segundo vídeo sobre esgrima. Gostaria de agradecer ao pessoal da imprensa do Esporte Clube Pinheiros por ter nos recebido e por ter também cedido o espaço para a gravação deste vídeo, destes vídeos. Antes de começar esse vídeo, eu ia pedir para que vocês se inscrevessem no canal, apertassem aquele botãozinho, aquele sininho ali, tá? Dá aquele joinha e compartilha o vídeo com a galera. Escuta a minha página no Facebook e o meu Instagram. Tá tudo aqui e também estará na descrição do vídeo. Bia, você também tem, né? Facebook, Instagram. Tem Facebook, Instagram, Bia Bulcão. Beleza, ó, tá tudo aqui. Beleza? Então vamos começar o segundo vídeo. Bia, será que você poderia falar um pouco dos equipamentos? Sim. Então, na esgrima tem três armas, né? Florete, o sabre e a espada. Você é do florete, né? Eu jogo florete. Como você falou no vídeo anterior, né? Basicamente, nas três armas eu uso uma roupa de proteção, né? Que é de material especial para que não tenha nenhum acidente. É uma roupa branca. E aí, se for aí, você bate também no braço, as mulheres no corretor de seios, tudo isso. E aí, dependendo da arma, você usa, por exemplo, no meu caso, como é o florete, eu uso um colete elétrico. Que a gente chama de jubeto, né? Ele dá choque? Não, é só por causa, né? Você tem que ter o circuito para acender a luz colorida do aparelho. É, porque se você tocar numa região da roupa branca, não vale o ponto. Então, você usa o colete para distinguir. Então, acende, se você toca no braço, acende a luz branca. Se você toca no colete, acende ou verde ou vermelho. Quem não sabe, você também usa um colete na região válida, que é da cintura para cima. E a máster também, ela é produtora. Ela também é desmetalizada, assim. Na espada, não. Na espada, você não precisa, porque em qualquer lugar que você tocar, é ponto. Você só tem a roupa branca e onde tocar, tá valendo. Qual que era o nome dessa roupa? É o jubeto. Ibeto? É, o jubeto. Jubeto? Isso. A gente chama de colete elétrico, mas no Brasil a gente chama de jubeto. Jubeto. Será que você pode mostrar, então, esses equipamentos para a gente? Esse aqui, como eu falei, o colete elétrico. Esse aqui é a faixa de traça. Esse é o seu, na verdade, o seu uniforme, né? É, que eu uso para competir, né? Tem que ter o sobrenome atrás e o país. Este é o elétrico? Isso. Mas como que é? Não tem nada aqui que é... É, o material que foi costurado. Ah, ele tem o seu... Ah, entendi. Ele conduz, quando você coloca o fio, né? Que você passa um fio aqui por dentro, liga no florete. E aí você conecta o fio no colete aqui, antes de conectar no aparelho. Porque tem outra tomada que sai para você conectar no aparelho que acende as luzes. Ah, entendi. Tem também a roupa branca, né? Que é essa que você usa, a jaqueta. Que é parecida, só que não tem as mangas. E a calça. É essa que vai por baixo. Isso. Vai por baixo. Nossa, ela é pesada, né? É, para proteger tem que ser. Ela é feita do material, né? Que é feita os coletes da prova de bala, né? Ah, é? É. Ah, é interessante isso, hein? Por isso que não tem acidentes. Ah, tá. Já tiveram alguns do passado, mas tiveram que melhorar, né? E essa, então, é a calça, né? Sim. Por que ela tem um bolso? É para colocar... Na verdade, não. É porque como a gente usa o fio, ele às vezes fica pendurado. Aí acho que é meio que para guardar, para não ficar pendurado, enrolar nos lugares, entendeu? Aí tem o fio de máscara e o fio de corpo, que a gente usa para que passa por dentro, como eu expliquei. Aham. Tem esse e tem para máscara. Eu não conheço esse tipo de tomada. Esse lá da tomada, ele encaixa no aparelho, que é assim, digamos, lá no funcionalizador. E esse aqui é que você encaixa na tomada do florete, ou do sabre, ou do espalda. Todas são parecidas, só da espalda que é diferente. E aí, isso aqui, que a gente chama de jacaré, a gente liga no colete, para poder criar, né? Ah, entendi. Para poder conduzir. Ah, ora. Tem a mesma coisa na máscara, né? Porque, por exemplo, no sabre, que você pare a máscara, você tem que ligar aqui e conduzir também. E às vezes pode levantar e não acender. No florete, a gente tem essa máscara aqui. E também, essa parte que sobra o tronco é válida. Então, por isso que aqui é metalizado. E essa aqui é a minha máscara de competição. Uau, legal. É que é muito engraçado, né? Quando eu vejo da TV, né, as competições de esgrima, eu tenho a impressão de que vocês não enxergam nada. Mas, pelo contrário, né? Dá para enxergar bem aqui, né? Esse você mandou fazer ou foi, assim, a delegação que fez isso? Não, não. Na verdade, você tem um padrão que você pode usar, desenho de competição internacional. Tem que ser a bandeira do seu país. Ah, tem que ser? Tipo, você não pode usar qualquer desenho, uma competição oficial, não. Você não pode fazer qualquer desenho. Não sabia disso. Não, na competição internacional não pode. E aí, você tem que usar, se você quer usar a bandeira do seu país, você tem que pedir, né, autorização lá para a Federação Internacional. Manda um desenho padrão, eles aprovam. E aí, todo mundo tem que usar o mesmo. Quem quiser, senão é obrigado. Senão você usa só preto. Isso, só preto. Você pode pintar, às vezes, de outra cor. De outra cor você pode. Agora, um desenho assim, qualquer jeito. Mas um desenho assim não pode ou atrapalhar ou, sei lá, ajudar o adversário? Não, no começo eu acho que as pessoas se estranharam um pouco. Aham. Porque tinha algumas equipes que usavam. É um pouco intimidável, eu acho. Mas acho que agora já está todo mundo meio que acostumado. Todo mundo tem já. Aí no florete, a parte daqui não vale, né? Não. É só daqui. Isso. Daqui, ó. Para baixo, né? E pronto. Entendi. Qual que é a diferença entre as três categorias em relação à arma? Esse é o florete, né? É. Esse aqui é o seu florete, né? Ele parece um... Tipo um gatilho, né? É a empunhadura. Na verdade você tem vários tipos de empunhadura. Essa aqui a gente chama até de pistolinha, né? Porque parece. Aham. Então você segura uma pitola. Mas você tem a empunhadura francesa também. Tem outros tipos. Esse é para a destra ou para a canhota? Essa aqui é de canhota porque eu sou canhota. Ah, tá. Essa. Segura para a esquerda. Assim? Desse jeito? Isso. Tá. Aqui você tem a ponta. Aqui também. Na mola toda. Aí tipo, para você valer o toque, tem que apertar com peso de 500 gramas para fechar o circuito. E aí se acender a luz. É, acionar aqui o... Isso. Né? O circuito. Ah, legal. Aí tem também o sabre. Certo. Que aí você pode tocar... Isso aqui você só pode tocar com a ponta, Florenta. O sabre, você pode tocar com o lado da lâmina e com a ponta. Você vai ver que a ponta é diferente, que não tem esses... Ah, não tem o botãozinho, né? Não, porque você pode tocar com o lado. Ah, tá. Entendi. E aí eu vi que é um pouquinho maior, né? Essa parte aqui. Como que ele chama essa parte aqui? É o copo. A gente chama de copo. Copo. Mas não dá para beber nada nele, né? É para proteger a mão, né? Aham. Aqui é válida, não sabe? Posso dar uma olhada, né? Sim. É. Isso aqui parece muito aquelas espadas dos três mosqueteiros, né? É. Começou com o sabre, na verdade. Ah, entendi. Nas cavalarias, assim. Muito do sabre. Isso aqui é a espada. Ela é um pouco mais pesada, o punho é maior na mão também. Ele também tem um gatilho, né? Essa aí com punhadura... É, pistola. Uma pistola, né? É comum você ver também o punho francês na espada. Mais comum do que nas outras armas. Certo. E aí esse aqui também tem um botãozinho, né? Sim. Esse aqui é a... Essa aqui é a espada. Isso. Ela pode atingir qualquer parte do corpo, né? E aí esse copo também, ele é grande, né? Pra proteger a mão, né? Porque a mão é também um lugar válido, né? É. Isso mesmo. O perfil dos atletas, eles mudam também conforme as categorias, né? Mudam um pouco, então. Hoje em dia não tem muita diferença, mas existem algumas características que não saem muito da esgrima. Por exemplo, na espada, como é uma arma onde vale qualquer... qualquer lugar que você tocar vale um ponto, você usa muito mais estratégia, usa muito mais o tempo pra realizar suas ações. Então, é uma arma que exige mais resistência. Às vezes você vê muitos dos atletas altos, a maioria faz espaço. Porque, às vezes, você ganha, né? Com isso. Ah, é por causa do tamanho, né? Do braço. O florete é uma arma onde se usa mais velocidade. Então é uma arma mais rápida. E no sabre, é mais de explosão. Os atletas são mais explosivos e fortes mesmo. Porque você tem que ir em guarda-pronta-combatos e não tem tempo. Ah, é por isso que é bem diferente as lutas, né? Eu acho muito engraçado, né, algumas lutas que, sei lá, dura dois minutos a luta. Aí tem outras que, como você falou, são mais estratégicas e demoram ali uns 15, 20 minutos, né? Isso. Você participou dos Jogos Olímpicos, né? Do Rio de Janeiro, né? Agora, em 2016. O que foi essa sua experiência, assim? Me expliquem, assim, em poucas palavras, assim, difícil, né? É, assim, é, muito difícil de explicar. Não tem como explicar. Você tem que sentir, assim. É basicamente isso. Parecia que você estava sonhando, assim. Tudo que você sempre, um atleta, se preparou, né, pra chegar. Então você chega naqueles dias e parece que você está em outro lugar, assim, um sonho mesmo. Foi, assim, jogar com toda aquela torcida no Brasil, entrar no ginásio. Foi uma competição muito diferente de todas as que a gente vai participar. O clima é muito diferente. Os atletas também, você vê que eles, alguns estão mais nervosos, outros aproveitam, né, a vibração da torcida e vão, conseguem seguir mais bons. É bem diferente, é bem legal. Ainda mais aqui no Brasil, né, que é o nosso país, né? Representar o nosso país no esporte que não tem tanta visibilidade, né? Acabou sendo muito legal isso aí, né, pra você. E aí, expectativas pra Tóquio? É, eu tô me preparando, né, tem aí um caminho longo, né? É longo, mas nem tanto, porque tá em cima da hora pros atletas. É que tem muitas competições ainda classificatórias. Ah, entendi. Então você tem que participar do máximo de competições possíveis e tem que treinar ainda um monte. A classificação começa em abril de 2019, agora participar de competição, ajustar uns treinamentos e pra estar, assim, em perfeito estado a partir de 2019. É, e você acha que você tem condições? Tem bastante coisa pra mudar, né? Tem que começar a participar das competições internacionais, circuitos, que são os que vão valer pra classificar. Mas pra isso precisa de patrocinador, né? Custar um pouco de dinheiro. É, isso é verdade. O Brasil não tem muita gente pra treinar também, então tem pra fazer mais estágios lá fora, pra poder jogar mais e também jogar com pessoas de outros países e tudo isso ajuda na hora que valer a classificação. E a Confederação Brasileira de Esgrima paga esses estágios pros atletas? É, então, na verdade, a verba que sobrou depois do Rio pra todos os esportes é muito pequena, tem pouco investimento. Depois do Rio parece que o pessoal esqueceu um pouco dos valores do esporte, né? Não só, tipo, ah, é só medalha. Não, é o que traz pra sociedade, sabe? Você cria um ídolo, né? Uma inspiração, uma motivação. A gente falta um pouco isso, dar essa imagem dos atletas. É nosso trabalho isso aqui, entendeu? A gente vive pra isso. Com o pouco investimento que restou, não dá pra pagar pra todo mundo. Precisa de investimento, precisa de patrocínio, entendeu? Então, gente, esse aqui é o nosso segundo vídeo sobre esgrima. Muito obrigado, Bia, pela sua explicação aí dos equipamentos, dos seus equipamentos. Gostaria novamente de agradecer o Esporte Clube Pinheiros por ceder aqui o espaço pra gente fazer essa gravação. E teremos outros vídeos, né? Sim. Então, galera, aguarde aí. E aí vocês seguem a gente aqui nas redes sociais, se inscrevam no canal, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. É isso? Sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho